e é todo o ao vivo de verdade do do whatsapp do whatsapp cara eu sei que eu poderia fumar muito mais então entra nessa frequência os cara tomando dia ele vai tocar lá sabe assim mano de você tá lá é porque é isso e o cara entende assim ó esse é o problema você tem que tá feliz você tem que tá bem então quando eu falei da leveza cara quando eu aprendi a viver a vida leve olha aqui mano como tá eu você e o monarque agora aqui nós estamos trampando mano o que que eu vou ouvir cara como que eu fiz isso não faz isso cara da puta deixa eu ver porra que eu aprendi não sei nem como prendeu o que? tira a mão? caralho ele prendeu a mão no fone é como que eu prendi essa porra? pior que tá dando pra caralho então tira daí quer que eu tire vou te ajudar não 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 quero que você tirei o monarque você conhece o Igor você conhece a história do cara que ficou preso na roseira e ele não conseguia sair por causa dos espinhos? tirei aí o cara falou não dá pra sair não dá pra sair o cara beleza ele foi lá e meteu fogo na roseira aí o cara saiu rapidinho é ué não dava pra sair não dá o caralho é exatamente o que eu não aceitei essa ajuda eu ia meter fogo na roseira ele já saiu de longe falei eu resolvo pra você eu tava com fogo na roseira você resolveu o problema vai causar 28 você viu como resolveu o problema rapidinho? eu não tava entendendo você você não falou que tinha te machucado você falou que você tivesse arrebentado o fio alguma coisa eu tava pra tirar a mão que você conseguiu tirar a mão é cara não eu tô olhando ali eu falei cara eu achei que você tava orando caralho mano foi educada mano